Eu tenho até uma coisa pra comemorar junto com vocês. Tô muito feliz porque os meus amigos vêm aqui, eles fazem piada de relacionamentos, porque eles se relacionam. E as pessoas riem. Todo mundo tem relacionamentos. Todo mundo tem relacionamentos. E eu ficava assim, gente, que legal fazer piada de relacionamentos. E eu nunca fiz, porque eu não tinha. Eu tenho 40 anos e meu último relacionamento mais longo foi com Grey's Anatomy no Netflix. Até que apareceu minha ex. Minha ex, Stranger Things. Renovaram pra quarta temporada, gente. Que foto tá acontecendo naquela cidade. Estou chocado. Mas aí agora eu tenho essas piadas, porque eu estou namorando, eu namoro, senhoras e senhoras. Viu? Meu terapeuta conseguiu, Tuani. E agora eu posso olhar pra vocês e perguntar por que a gente faz isso, pelo amor de Deus? Por que a gente quer infernizar a nossa vida? Eu aprendi várias coisas que agora eu entendo porque vocês riem. Eu entendo. Eu entendo quando o conjo, a outra pessoa, fala pra você assim, Ah, tanto faz. Faz o que você quiser. Você não faz o que você quiser. Você, definitivamente, tem uma coisa que você não faz, é o que você quiser. Se a pessoa fala, Ah, pode decidir. Não pode. Não pode. Quando ela fala, faz o que você quiser, vale exatamente o que a pessoa falou até ali. Entendeu? Não, odeio comida chinesa. Mas faz o que você quiser. Então, odeio comida chinesa. Não tem comida chinesa, entendeu? Você não faz o que você quiser. Esta piada é muito mais engraçada. Tem casais que não estão rindo porque o outro está do lado. Olhando com uma cara de pó, sorriu o outro. Faz o que você quiser. Eu sei. Esse aplauso vai custar caro pra vocês. Mas vocês falaram, ele merece o menino. A gente... Por que a gente faz isso com as nossas vidas? Eu estou feliz aqui, estou fazendo um show pra vocês, estou rindo. Eu posso ir pra minha casa, ser feliz, fazer o que eu quiser? Não. Não, não posso. Eu chego lá e tem um homem na minha cama. Eu falei que é um homem? Eu namoro um homem. Eu falei essa parte? Não, ficou meio chocante agora no meio, assim, do nada, né? Ficou um pouco chocante. Lamento eu não ter falado antes. Ele é gay. Estranhíssimo. Mas hoje em dia eu aceito tudo. Ele é gay, gente. O que eu posso fazer? Eu não sabia. Eu fiquei surpre... Eu também, eu entendo vocês. Fui pego de surpresa também. Não sou preconceituoso. Ele não falou. Acho chato. Mas você já está envolvido. Chega até a ser foto de educação. Eu acho chato. A senhora há de convir comigo. Mas hoje em dia é até... Não é? Ele não falou. Conheci no Grindr. Não percebi. Aí fomos ver um show de Pablo Vittar. Eu não tinha notado nada. De verdade. Na frecaneca ali. Nada. Não notei nada. Não percebi. Sou distraído? Sou distraído. Menino, sou distraídíssimo. Na hora que a gente passou na porta da Smart Fit, ele falou... Eu malho aqui. Eu falei... O quê? Percebi nessa hora só. Eu não percebi mesmo. E aí... O moço ali tem toda a razão. Outro dia um comediante amigo falou assim... Ah, quando é que você vai sair do armário? Ele falou... Que armário? Eu quero me tirar do armário que eu não entrei. Ah, mas tem que sair do armário. Mas... Aqui, isso aqui, ó. Vocês estão usando a gravata borboleta há 20 anos. Vocês querem que eu saia mais do armário que isso? E que vocês acham que é o quê? Que eu faço o bico de noivinho em bolo de casamento? O quê? Porque é nas horas vagas eu... Sopagem, seguro aliança? Eu achei que isso aqui já estava fora do armário o suficiente. A última pessoa que usou isso aqui foi Luiz Quimza. Mas é porque, assim... Aí, na verdade... Ah, mas você não fala disso no show. Mas é porque eu não conto histórias. Eu fico falando da vida das pessoas, das coisas, das notícias, entendeu? Eu não vim contando histórias no show. Então, por isso que eu não tenho histórias para contar. Agora, eu estou namorando, talvez venha ter alguma história. Eu não tenho ainda. Realmente, eu não tenho. Eu tenho uma história. Uma. Uma. Uma eu tenho. Uma. Porque eu não contava antes. Não contei porque eu não achava que era engraçado eu ter uma história. Quando eu tinha 15 anos, eu já era gay. Porque é assim que a gente vem. Quando você é idiota, você... Acontece. Tem gente que enrola um pouco, mas... Mas aí eu já sabia. Mas a minha família não sabia, porque eu também não publiquei. Não tinha... Não tinha Twitter na época. Não tinha o que fazer. Aí, toda vez que meu pai me chamava, eu achava que ele tinha descoberto alguma coisa, entendeu? Tinha. Eu achava que ele tinha descoberto. Ele falava assim, Bruno, precisamos de uma conversa séria. Eu falava, meu Deus, acabou minha vida. Ai, acabou minha vida. Eu vou ser expulso. Eu vou, não sei, eu vou ser expulso de casa. Aí eu ficava com medo. Aí ele, Bruno, conversa. Eu ficava enrolando. Não, conversa sério, agora. Eu chegava, era sempre, você não está lavando a louça. E eu ficava, meu Deus, rasguei todas as gemagazines do Alexandre Frota. Pra isso. Porque a gente zoa o Frota hoje. A gente zoa o Frota. Mas hoje é Magazine Boas. Eram seis, sete, sei lá, oito. Mês sim, mês não. Nossa, que coisa maravilhosa. Ei, nossa, lambi as pessoas. Aí virou deputado, eu sei lá. Aí, um dia, 15 anos. Eu tinha 15 anos. Minha família era remediada, remediada. Minha família era remediada. Meus amigos estavam indo pra Disney. Eu jamais iria pra Disney. Jamais. Não tinha, não tinha. Mas teve a paridade do dólar com o real. O dólar passou a valer um real. Nossa, como fizeram isso? Quem não é de hoje não sabe. Como é que assim o dólar estava valendo um real? Menino, um dia um cara chegou e falou assim, o dólar vale um real. A gente falou, gostamos. Tá certo isso aí, ó. E aí ficou um tempo. Não sei, que loucura, né? Ninguém tinha tido essa ideia antes. E aí, minha família podia me mandar pra Disney. Mas eu não sabia. Eu não sabia que era dólar, não sabia o que era real. Eu não sabia nada disso. Meu pai me chamou pra conversar sério. Ele falou, Bruno, conversa sério aqui agora. Muito importante no quarto. Eu falei, ai, meu Deus. É agora. Vamos expulsar. Eu vou embora. Vamos mudar. Pra onde eu posso ir? Pra rua da Amargura. Eu vou pra albergue. Eu não sei. Eu vou pra igreja. Será que o padre me excomunga? Eu não sei. Estou sem teto. Conversa sério. Eu falei, não, meu Deus. O que eu faço? O que eu faço? Aí eu cheguei no quarto. E ele falou, meu filho. Eu conversei com a sua mãe. Pode fazer as malas. Uma lágrima escorrendo. Pode fazer as malas. Eu nem tenho malas. Eu tenho uma mochila. Meu pai achou que eu tava sendo legalzão. Falei, pode fazer as malas. Aí eu... Porque você vai pra Disney com seus amigos. Chorei. Ele falou, você tá emocionado? Eu falei, não, eu rasguei a do latino. Era a última que eu tinha. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Você vai ficar comigo até o final desse vídeo, que é muito especial pra mim. É o mês do orgulho. Gostaria muito que você compartilhasse. Gostou? Compartilha. Chegou aqui e nunca tinha me visto? Se inscreve. Vai ajudar demais a gente. Sua inscrição e sua curtida. Parece que não. Vocês não têm ideia de como ajudar esse algoritmo. Por favor, gente. E comenta. Quero saber a sua opinião. Se você tem alguma história pra dividir comigo parecida. É por isso que tem os comentários. Pra gente poder conversar. Eu leio tudo. E assisto os outros stand-ups aqui no canal.